Estamos entrando na reta final das últimas definições do marco civil da internet Que pra quem não sabe, é a intenção de colocar um pouquinho de regra, um pouquinho de influência do governo Nessa jossa aqui que a gente chama de internet, né? Algumas pessoas ficam muito assustadas com o marco civil, algumas outras pessoas apoiam o marco civil É realmente uma discussão bem complicada Tem exemplos positivos e exemplos negativos dessa situação A gente sempre fica com medo do nosso governo se meter em qualquer coisa Porque onde o nosso governo mete o dedo, normalmente dá merda, né? Tipo, o nosso governo, a gente tá ligado que a ideia dele não é fazer o melhor por nós, né? Então quando eles vêm com, tipo, um marco civil da internet A intenção é melhorar a internet pra vocês A gente sabe que é mentira, né? Que tem alguma coisinha ali por trás Algumas pessoas acham que tá muito exposto, as pessoas não sabem Eu honestamente vou te falar que eu não sei Eu tive recentemente o caso do meu brother, Rato Borrachudo Que tava sendo ameaçado de morte Na época da máscara e tal Rolou uma putaria, ele ficou mó mal por causa dessa porra Eu acho que a maioria de vocês deve até saber dessa situação E o rato foi na polícia Pro solicitar uma quebra de sigilo E, cara, ele foi muito rápido Ele falou da situação Esses caras foram quebraram e foram atrás do moleque Processaram e tal A família Simplesmente, mano, por causa do marco civil Antigamente ele teria muito mais dor de cabeça pra correr atrás de tudo isso E hoje o caminho direto que a polícia tem com os provedores pra pegar tudo Aparentemente facilitou bem as coisas Eu acho que o rato pode falar até melhor disso do que de mim Então o rato, por exemplo, é uma pessoa que gostou do marco civil E eu fiquei bem feliz que ele conseguiu resolver a situação dele Então eu vejo isso como um lado positivo do marco civil A gente tá indo pra uma etapa final agora Então algumas alterações estão sendo propostas antes do projeto vir à tona E só aí que a gente realmente vai saber Na real não tem muito que a gente faça com relação a isso Só que a gente comece a acessar a Deep Web Fora isso, a gente só tem que realmente acreditar que o governo Tá tendo algumas iniciativas boas Já saíram alguns projetos de alteração Eu queria ler alguns pra vocês Saiu no site do G1, tá? E alguns projetos de mudança, por exemplo O post só com CPF O que me pareceu interessante, de certa forma Que é proposto por um deputado do PSC Foda-se quem foi, tô cagando A real é que esse eu achei bacana Porque o que ele fala é só que, tipo Pra você postar na internet, você precisa colocar seu CPF, tá ligado? Então a internet deixa de ser anônima E eu acho isso positivo na internet Eu sei que a internet, de certa maneira, ela é composta por pessoas anônimas Por exemplo, você pega um 4chan da vida, alguma coisa do tipo Mas eu acho que isso é positivo Porque muita gente não tem responsabilidade nenhuma em cima daquilo que posta na internet Então se o moleque quiser, por exemplo, postar um comentário aqui no YouTube Ele vai ter que se cadastrar com o CPF dele E se eu quiser chegar a ele, é só eu solicitar pra polícia Pra pegar pelo login, a polícia solicita pro Google Pega o CPF do moleque E eu consigo responsabilizar ele por qualquer informação difamatória Eu não digo tão diretamente com os haters Acho que o hater, apesar de ser um otário, ele acaba não causando nenhum crime Mas às vezes alguém que, sei lá, algum moleque que causa perjúria e tal Ameaça alguém de morte Então assim, acho que de uma maneira geral Acho que você ter que se cadastrar de uma maneira mais correta na internet Eu acho bem positivo O post só com o CPF é um pouco complicado também Porque eu não sei a partir de que idade você pode ter o CPF aqui Mas eu acho que realmente é necessário uma regulamentação melhor Na hora de que a pessoa vai produzir conteúdo Você entra nos comentários do G1, velho É um pior que o outro lá Lá o nazismo, o racismo lá pega forte Você vê qualquer notícia, a galera pega pesado Então eu acho que pra algumas coisas vai ser bem interessante Também tem a proposta de tratamento pra dependência de tecnologia Que resumidamente é pro cara que é viciado e não sabe dosar bem o tempo dele Que quem deveria oferecer um suporte pra essas pessoas seriam os provedores e tals Eu acho mais ou menos Eu não sou viciado em tecnologia Aliás, eu até acho que eu sou viciado em tecnologia Mas eu não sei até onde eu acho que é necessário criar um centro de dependência Como se, de alguma maneira, isso não cria uma necessidade química Então eu acho que fica muito difícil você criar algo simplesmente pela necessidade Psicológica, eu não sei Talvez eu esteja sendo meio babaca de falar sobre isso Porque é um assunto que eu não entendo muito bem Essa parte da dependência da tecnologia Mas eu entendo Tem um projeto pra ajudar o reconhecimento de falecidos Então tipo assim, mano, hoje se algum parente seu, alguma pessoa falecer Você vai ter muito trabalho pra desligar as redes sociais dele Pra acessar o e-mail, esse tipo de coisa E a intenção disso aqui é fazer um processo de facilitação Desse esquema de quando alguém falecer próximo a você Você conseguir acessar os dados da internet Conseguir fazer o que você quiser Limpar tudo e tudo mais E aí vem um que me preocupa um pouco Os caras aqui do G1 até deram nome de direito ao esquecimento Eu vou ler pra vocês pra não falar as neiras E eu vou falar minhas opiniões Esse é o ponto negativo do Marco Civil, tá? Eu acho, vamos lá O propósito de tornar mais rigorosa a punição de crimes contra a honra Cometidos com o subsídio de publicações na internet O projeto pede a alteração também do Código Civil e outras leis Há mudanças à constituição na internet A. Liberar pessoas absolvidas na justiça Para pedir a retirada de conteúdos que tratem do fato Pelo qual era acusada E estabelecimento de multa de 50 mil por dia De descumprimento aos provedores de conexão Que não obedecerem a ordem judicial E tornarem o acesso indisponível Deverão pagar Beleza E aí que mais ele fala Permitido que as autoridades policiais e o Ministério Público Solicitem informações pessoais hospedadas em serviços conectados Sem ordem judicial Desde que sejam utilizados para compor inquérito policial Para apurar crimes contra a honra Debe ser até a hora, mas era a honra E não possam ser obtidas de outra forma E C. Transformar em crime ou passível de prisão de 2 a 4 anos Pedir ou fornecer registros de conexão não autorizados pela lei Proposta, blá 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 Então, por que que eu acho que esse aqui E aí tem mais algumas coisas, mas foda-se Temos aqui o ponto positivo e o ponto negativo Como eu falei, o ponto positivo eu acho legal Você ter mais acesso para você resolver a situação De parentes falecidos na internet Que é realmente uma situação meio chata E por aí vai Essa parada do visto, às vezes, talvez seja boa Agora, o direito ao esquecimento O que aqui foi nomeado assim Vamos supor Rolou um escândalo político foda O político patife Foi acusado de desviar 500 milhões da educação Foda-se Tá? Um exemplo bem... Bem... Esdrúxulo Aí um canal que fala sobre político Um canal de vlog Vai lá e desce a lenha pra mim Fala lá, o país tá uma merda E aí vem esse filho da puta E rouba o dinheiro da educação E não sei o que Então tá aquela situação meio complicada A princípio Então eu tô acusado disso e tudo mais Aí eu sou liberado judicialmente Então eu sou declarado inocente pela justiça O que esse projeto O que essa parte do projeto vê Prevê É que eu possa solicitar o desligamento Diretamente pela justiça daquele vídeo E aí a justiça entra em contato com o cara E fala pro cara tirar o vídeo E se ele não tirar ele leva uma multa de 50 mil reais Por dia Que o vídeo continua lá O mesmo vale, por exemplo, pra um site Então o G1 publicou lá O deputado Patife foi acusado de roubar Ele responde o processo na quinta-feira E aí na quinta-feira ele chegou Responde o processo e foi inocentado Eu posso solicitar que o G1 retire aquilo do ar Eu acho errado Eu acho que a notícia aconteceu Eu realmente passei por aquilo E eu acho que se eu passei por aquilo Aquilo tem que ficar no meu registro De alguma maneira aberto ao público Eu não acho que eu posso limpar O meu passado na internet Particularmente que eu fui inocentado pela justiça Porque muitas vezes a justiça também erra E aí na minha próxima eleição As pessoas vão pensar duas, três vezes Antes de votar de mim Se aquilo estiver lá no ar Se eu tirar O cara vai me procurar pelo Google E eu vou limpar a minha ficha na internet Eu vou limpar o meu passado Porque eu fui inocentado Se é inocentado, amigo Eu não limpo o passado do cara Se é inocentado Eu falo que ele talvez não tenha tido culpa Talvez não tenha tido culpa Né? Então realmente é um ponto bem complicado E aí que a gente entra no ponto negativo da coisa Porque se você fizer um post Falando mal de alguém E esse cara foi inocentado pela justiça Ele pode te processar Num valor muito alto Sendo que na minha opinião O certo é Porra, eu sou o prefeito E tem um cara gigante na internet Falando mal de mim Porque eu, entre aspas, Dizia Entre em contato com o cara, senhor prefeito Fala com o cara, entendeu? Então chega pro cara e fala Olha, mano Eu tenho como te provar que não foi Eu queria te solicitar pra pedir Eu não tô te processando Nem nada do tipo Você faz o que você quiser E tudo mais Mas eu acho que isso aí Dá muito poder na mão De político E isso que me preocupa pra caramba Ainda mais quando você fala Em ser inocentado judicialmente Quer dizer Complicada a situação Bom, quero saber o que vocês acham Do Marco Civil Deixa aí no campo dos comentários É realmente muito importante Acho que a gente vai entrar nesse debate Até porque somos pessoas Que estão na internet Seja produzindo conteúdo Seja consumindo conteúdo Eu acho que a gente Isso aqui influencia todos nós Então eu quero saber a opinião de vocês Se você gostou do vídeo Não esquece também de avaliar Deixar o seu joinha Me seguir nas redes sociais Instagram, Twitter Tá tudo aí na descrição Muito obrigado por ter assistido Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu